Oração baseada no Salmo 121 Reflita agora nessa passagem do Salmo 121, na voz do pastor Cornelio Augusto. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ó Deus, nós oramos, clamando o teu socorro e a tua misericórdia, porque o nosso socorro, Senhor, vem somente de ti, que fez os céus e a terra. Levantamos os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Esse socorro que vem de ti, Senhor. O Senhor que não deixa nossos pés vacilarem. O Senhor que nos guarda. O Senhor que não cochila, não tosqueneja, não vacila, nunca falha. O Senhor não pode dormir. O Senhor não pode falhar. É impossível. O Senhor que nos guarda à direita e à esquerda. O Senhor que faz com que o sol não nos moleste de dia, nem lua de noite. O Senhor Deus que guarda a nossa alma de todo mal. O Senhor que nos faz habitar em segurança. O Senhor que guarda a nossa saída, a nossa chegada. O Senhor que nos guarda desde agora, para sempre. O Senhor que é fiel, ainda que sejamos infiéis. O Senhor que é onipotente, pode todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, sabe de tudo. O Deus que não conhece o impossível. O nome que está acima de todo nome. A ti clamamos, Senhor. Proteção, livramento, escape. Como o salmista Deus no Salmo 121, oramos pedindo a tua proteção. Os homens falham. Senhor, as seguranças falham. As escoltas falham. Os escudos falham. As blindagens falham. Mas o Senhor não falha. E se o Senhor não guardar, em vão vigia as sentinelas. Em vão vigia, Senhor, o guarda. Em vão vigia, Senhor, a segurança. Ó Deus, é vão, Deus, o cadeado, a porta, o alarme, a precaução. O andar de dia, o se desviar do lugar ermo, obscuro, sombrio, tenebroso. Tudo, todas as nossas iniciativas, saídas, medidas, não são suficientes. Porque se o Senhor não guardar, Senhor, estaremos expostos, vulneráveis, perdidos, ó Deus, em aflição. O mal nos tocará, chegará até nós. O prejuízo, a falência, a doença, a morte, a bala perdida, o roubo, o assalto, o sequestro, a tragédia, a catástrofe, a guerra. Senhor, a inundação, a enchente, a picadura do animal peçonhento. Ó Senhor, a fraude, o engano, o vacilo, o pecado, tudo nos alcançará se o Senhor não nos guardar. Então, Senhor, clamamos que a Tua bondade, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, a Tua força, o Teu sustento venha sobre nós. Tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos Teus anjos ao nosso respeito e que praga alguma chegaria à nossa tenda. Queremos estar debaixo da Tua tenda, Senhor, pra que sol não nos moleste, lua não nos moleste, que todo o mal, Senhor, que pode afligir nossa alma, fique distante de nós. Guarda-nos, ó Deus, em todo o tempo, quando dormimos, levantamos, nas tardes, noites, nas decisões, no falar, no ouvir, no pensar, no raciocinar. Deus, nos relacionamentos, nos lugares onde entramos, aonde as pessoas não nos conhecem, nós também não conhecemos. Deus, guarda-nos no nosso idioma e no estrangeiro, no exterior, naquilo que também não ouvimos, não entendemos. Guarda-nos daqueles que maquinam o mal, daqueles que andam às espreitas, Senhor, pra nos enredar, pra nos sabotar. Guarda-nos, ó Deus, daqueles que nos caluniam, nos traem, criam, projetam, Senhor, armadilhas, laços contra as nossas vidas, histórias, caminhos, clamamos a proteção do Teu sangue agora, Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso viver. Em nome de Jesus, nós dependemos disso. Só no Senhor está a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa proteção. Usa as nossas medidas, aquilo que temos feito, Senhor, pra que haja essa proteção ao nosso entorno. E em tudo aquilo que nos diz respeito, direta ou indiretamente, e nas nossas igrejas, casas, lares, e sobre as nossas gerações, sobre os nossos pais, irmãos, familiares, a proteção do Senhor, do alto, venha sobre nós. Oramos ainda, Senhor, por aqueles que estão enfermos, precisando de uma libertação, de uma cura, de um livramento, de uma restauração, de uma porta de emprego, de um milagre sobrenatural, de uma boa recuperação, do fim de um ciclo maligno, por aqueles, ó Deus, que estão em prisões, em apertos, precisando do Teu resgate. Oramos pelos muitos motivos de oração deixados nessa direção, nessas direções, Senhor, em nossos comentários, contatos, nos chats das nossas transmissões, que venha a Tua resposta, o Teu olhar, o Teu socorro, sobre cada motivo e pedido de oração. Assim nós Te buscamos e já agradecemos os Teus livramentos. Amém, ó nosso Deus. Amém.